A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sueli Couto, aonde hoje você vai ficar com uma forte revelação com o pastor Couto. Veja o que o Brasil está perdendo. A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Talvez você esteja perguntando, meu irmão, o que está sendo perdido? O que as pessoas estão perdendo? Talvez você esteja perguntando, o que eu talvez possa vir a perder, meu irmão? Estamos aí em tempos difíceis, as situações vêm vindo, meu amado, os acontecimentos vêm vindo e as pessoas realmente vêm perdendo, meu. Não sei se talvez você já tenha percebido, mas as pessoas vêm perdendo a cada dia mais, meu amado. Pastor, o que é tanto que as pessoas estão perdendo? Eu quero saber, talvez você já tenha perdido também. Então esteja atento nesse vídeo, porque Deus vai falar com você, meu irmão, minha irmã. Independente da sua religião, se você é católico ou se você é evangélico, mas você vem perdendo, meu amado. Você vem perdendo a credibilidade. A credibilidade no quê? No poder de Deus. Você vem perdendo a credibilidade naquilo que Deus pode fazer, meu irmão, minha irmã. Nós viemos limitando o poder de Deus, aleluia. Não limite o poder de Deus. Este Brasil, esta nação, está nas mãos do Senhor e continua nas mãos do Senhor, meu irmão, minha irmã. Talvez você venha perdendo a tua fé por causa de pessoas, por causa de situações. Meu irmão, que esta nação está debaixo das mãos do Senhor. Amor, aleluia. Quando eu disse num vive que nós tínhamos que orar pelos nossos governantes, as pessoas muitas das vezes não entendem. Meu amado, eu não estou falando aqui de política. Eu estou falando aqui de um Deus poderoso. Estou falando da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. E nós temos que sim, que orar, meu amado, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente atual, pelo nosso futuro presidente. Nós temos que estar orando. Porque a palavra diz que nós temos que assim fazer. Por isso Deus manda te dizer, você que cansou de orar, desistiu de orar, você que não acredita mais. Deus diz assim, volte a orar sim por este Brasil. Volte a acreditar sim nesse Deus. E volte a acreditar sim nos servos de Deus, meu irmão, minha irmã. Porque ainda tem muito homem de Deus. Ainda tem muita mulher de Deus neste mundo que leva o Senhor Jesus Cristo a sério. Aleluia. E eu creio no poder de Deus. Eu creio na oração. E eu creio num Senhor que Ele muda, que Ele transforma e que Ele faz. Aleluia. Você que parou de orar, você que perdeu a fé, eu quero convidar você a voltar a orar. Eu quero convidar você a crer, meu irmão, minha irmã. Porque este Brasil, o Senhor ainda vai fazer coisas tremendas e poderosas. Volte a orar. Vamos estar orando sim pelos nossos governantes. Vamos estar orando sim, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor tem coisa poderosa pra fazer ainda. Por isso, você que perdeu a tua fé, você que deixou de crer no Senhor, não faça isso. Volte a crer. Volte a acreditar. Volte a orar. Quero te convidar. Povo brasileiro, quero vos convidar. Vocês que perderam a fé, deixaram de crer neste Deus e na palavra dEle. Eu quero deixar este alerta pra você, meu irmão, minha irmã. Não desista desta palavra. Não desista desse Deus. E sabe que Ele é poderoso para tomar conta desta nação. E tomar conta dos nossos governantes. E transformar este país numa grande bênção. Vamos orar. Porque este país não está perdido, não. Este país está na mão do Senhor. E grande ainda são as bênçãos e as vitórias que o Senhor tem pra derramar sobre esta nação, em nome de Jesus. Meu amado, esta palavra guarda no teu coração. E fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.